olá pessoal seja muito bem vindos ao nosso canal o canal das grandes promoções é sempre trazendo bastante vídeo aqui pra você essa semana está trazendo bastante vídeo todo dia tem vídeo aqui no canal hoje vou estar trazendo mais um vídeo aqui da Leroy Merlin chegando aqui na loja tá entrando aqui no estacionamento vou trazer um vídeo bem legal aí pra vocês é então a gente está trazendo sempre aí todos os dias muitas ofertas e promoções descontos pra vocês aí sempre trazendo vídeo das grandes lojas hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo da Leroy Merlin certo então pra você que já está pensando em decorar construir reformar quer dar aquele upgrade na sua cozinha vou começar a estar filmando essas cubas aqui para vocês certo então já fique ligado no vídeo fica até o final do vídeo que vocês não perder nenhum nenhuma novidade que eu vou estar trazendo então é só deixar aquele like maroto aí no vídeo o like ajuda bastante nosso vídeo trazer mais vídeo para vocês aí ative o sininho das notificações aí na opção todas para o YouTube entender que estão gostando do vídeo e sempre deixar vocês com a notificação quando tiver vídeo novo aí certo é se inscreva no canal para você que ainda não é inscrito tá chegando aqui pela primeira vez que assistiu o vídeo aí quer se inscrever no canal é isso aí galera vamos para o que interessa aí vamos para o vídeo aí trazendo essas cubas aqui ó cuba papia de cozinha certo tá trazendo vários modelos de cuba aqui é vou confirmar essa vou fazer um vídeo aqui só dessas cubas olha que essa aqui ó cuba de aço dupla 2699 de uma cuba de 86 por 820 o tamanho da cuba aqui ó é uma cuba papia dupla então tem vários modelos de cuba aqui para você que tá querendo daquele upgrade na cozinha daquela reformada colocar aquela cuba bacana tem vários outros itens aqui também de cuba que você pode estar colocando os acessórios aqui ó tá vendo ó tem as torneiras que você pode estar dando aquele upgrade também aqui nas cuba trocando ó com esse modelo de torneira tem dois jatos aqui ó o que não falta aqui é promoção oferta tá vendo aqui ó se tem os acessórios que você pode estar dando aquele upgrade na 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 bancada da pia como a lixeirinha aqui tem as opções aqui ó de você pode usar aqui para colocar o shampoo para apertar o detergente que você pode colocar ali ó são do detergente líquido tá vendo tem aqui o negócio escorrer os talheres ali no fundo tem bastante novidade aqui na loja é só vim dar aquela conferida aí nos preços sempre sempre se orientando aí com vendedor menos vários modelos de cuba tá trazendo aqui para vocês tem essa cuba aqui ó uma cuba de cozinha estilo gourmet uma cuba de sobrepor 1099 valor da cuba então tem bastante oferta aqui pra vocês trazendo mais uma aqui na parte de cima aqui na prateleira ó então aqui é vários modelos também nessa cuba um pouquinho maior tem a menorzinha aqui ó então as cubas aqui são por tamanhos 1399 uma cuba de cozinha por meio de embutir também sobrepor 44 por 44 e mais essa aqui ao 1599 esse aqui é um pouquinho tamanho maior 64 por 44 tá vendo ó mais uma pia dupla ali em cima ó já tem tem a parte do meio ali para você colocar os produtos de limpeza deixa ó eu não tô conseguindo ver o preço na parte de cima mas eu acho que tem ela na prateleira aqui na parte de baixo depois eu vou pegar o preço aqui na prateleira na parte de baixo aqui na parte de baixo ela tá embalada tá vendo ali tem mais uma que tem completa com a lixeirinha com escorredor então tem bastante modelo de cuba ó cuba de sobrepor aí ó com fundo alto 2699 aquele fundo bem aprofundado né tem uns que tem o fundo mais raso esse daí eu tenho um fundo mais um pouco maior tá vendo essa daqui tá na promoção 1099 uma cuba de 69 por 49 fosca vários modelos de cuba tem inox tem de alumínio tem essa aqui em preto show de bola cuba dupla também mulherada adora essas cuba dupla aí ó agiliza bastante na cozinha essa aqui tá saindo dois mil trezentos e trinta e nove tá vendo deixa eu ver se eu vejo os preços daquelas duas que tava lá em cima que elas estão aqui na parte de baixo elas estão embaladas aqui ó que é a mesma aqui ó tá vendo essa aqui ó 2.599 uma cuba de aço tripla e aquela outra lá em cima lá ó que tem a lixeirinha tá vendo ó tem o escorredor ela tá desse lado aqui embalada aqui ó o preço dela tá saindo dois mil trezentos e oitenta e dois e noventa centavos então tem bastante modelo aqui de cuba pra vocês deixa eu ir aqui na na outra prateleira que tem mais umas cubas tá vendo ó tem outros modelos de cuba aqui ó que você pode estar adaptando os equipamentos pra deixar lá mais um upgrade ali ó essa aqui tá saindo dois mil setecentos e noventa e nove essa outra aqui também dupla um pouco mais simples só as cuba novecentos e noventa e nove noventa tá vendo aquela ali ó uma dupla um pouquinho menor mas já tem a parte ali com a cestinha do lado tá saindo mil quatrocentos e noventa e nove ela tem uns modelos aqui tem por tamanho tem por numeração você pode estar escolhendo a que mais se adapta melhor a sua cozinha sua pia aí olha quanta cuba tem aqui ó pegar mais os preços de alguns modelos aqui esse aqui tá saindo quatrocentos e trinta e nove noventa mais um aqui ó modelo modelo mais simples cuba número um saindo a trezentos e sessenta e quatro e noventa é galera tem bastante promoção e o canal das grandes promoções trazendo sempre muito vídeo aí pra vocês trazendo bastante novidade então não esqueça de deixar o like no vídeo curtir o vídeo aí se inscrever no canal deixar sempre o sininho das notificações ativado sempre que a gente tá puder tá trazendo aí a gente vai tá trazendo novidades pra vocês deixe também nos comentários aí o tipo de vídeo que você quer que a gente traga diga aí que vocês acharam do vídeo aí entendeu tem vários modelos aqui de cuba pra vocês então é só chegar na loja tô na Leroy Merlin aqui em Guarulhos quiser conferir os preços só vim na loja o que não falta aqui é promoção e é isso aí galera vou tá encerrando o vídeo aqui a gente se vê no próximo vídeo aí